Como preparar um instrumento? Recomendamos colocar os adesivos em seu violão ou na sua guitarra, como te mostramos nas figuras 1 e 2 do método, já que ao fazer isso, você não terá que memorizar as notas de Music in Color. Começaremos colocando os adesivos coloridos abaixo das cordas, iniciando com a primeira corda, a mais fina, que receberá o adesivo vermelho. Continue da mesma maneira com as cores laranja, amarelo, verde, azul e púrpura. Após ter colocado as cores em suas respectivas cordas, continuamos com os números no braço do violão ou guitarra. Começaremos com o zero, entre as tarraxas e o primeiro traste. Em seguida, os números 1, 2, 3 e assim sucessivamente. A combinação de números e cores representam as notas musicais de Music in Color, e podem ser usadas para qualquer tipo de violão ou guitarra. A combinação de números e cores representam as notas musicais de Music in Color, e podem ser usadas para qualquer tipo de violão ou guitarra. Em seguida, os números foram deixados para qualquer tipo de violão ou guitarra. Em seguida, acima a mais moda de liver, eles podem ser usadas para món em Corpora, e também podem ser usadas para o né addresses da Serra,